O governo Bolsonaro, muito antes de ter sido eleito, em outubro de 2018, já vinha sendo marcado pela característica da mentira, da desinformação e da confusão. Aquilo que se convenciona de chamar de fake news, as notícias falsas, foi um método utilizado com muita competência no processo eleitoral, de forma a criar uma realidade para a maioria da população, sem nenhum embasamento nos fatos efetivamente ocorridos. Bom, na sequência, a gente viu uma série de manipulações, inclusive oficiais, do ponto de vista da política pública do Estado brasileiro. Bolsonaro não estava contente com as divulgações dos índices de desmatamento, vocês estão lembrados? O que ele fez? Ele mudou o índice, tirou do ímpar, demitiu as pessoas, como se a divulgação de um número fosse falsear a realidade de que o desmatamento estava acabando com as reservas naturais do nosso país. Na sequência, a gente tem essa situação absolutamente criminosa sobre a pandemia do coronavírus. Ele não estava contente com os números que ele mesmo provocou ao longo desse tempo todo, justamente pela sua passividade e por acreditar que tudo não passava de uma gripezinha, que o isolamento era uma bobagem, que a população tinha que voltar a trabalhar, que as atividades econômicas não podiam ser reduzidas. E o que a gente está vendo na realidade é a explosão, infelizmente, das mortes, dos casos e de todas as evidências da incompetência do seu governo. Aí o que ele faz? Ele vai maquiar os dados da pandemia, e vai divulgar números mentirosos e fantasiosos a respeito do número de óbitos para tentar reduzir o impacto político da sua queda de popularidade. E um outro aspecto, justamente também onde a maquiagem campeia, é o famoso não termos recursos. Quer dizer, isso é o argumento usado por Bolsonaro e por Paulo Guedes para não tomar nenhuma iniciativa no sentido de garantir a população de baixa renda, garantir aos micro, aos pequenos e aos médios empresários os recursos necessários para atravessar esse momento difícil. O argumento de que não temos recursos é uma mentira. Tanto que na primeira semana, há dois meses atrás, a primeira medida do Paulo Guedes foi liberar um trilhão, eu repito, um trilhão e duzentos bilhões para os bancos e para o sistema financeiro. Agora, para a população de baixa renda, para os trabalhadores, para os desempregados, não, aí não temos recursos. Isso é uma mentira. Basta entrar nos sites da área econômica, isso enquanto ele provavelmente não mandar as pessoas tirarem essas informações. E a gente vai ver a chamada Conta Única do Tesouro Nacional. Junto ao Banco Central, ali estão os recursos disponíveis para o governo gastar quando quiser. Ontem, hoje, amanhã. E essa conta tem um saldo credor de um trilhão e duzentos bilhões. Exatamente esse recurso está ali disponível. O que falta é vontade política para gastar. Aí entra o quê? A incapacidade do Paulo Guedes de perceber a importância que tem o gasto público, a despesa estatal, num momento de recessão como esse que a gente está vivendo. A gente só vai sair dessa crise aumentando o gasto público, porque as pessoas não têm recursos, as pessoas estão desempregadas. As maioria das empresas não têm recursos, elas estão com o seu caixa debilitado. A única maneira de evitar que haja um aumento do número de mortes e a única maneira de evitar que os prejuízos econômicos sejam ainda maiores do que vão ser, porque a crise é muito grave, é o Estado assumindo o seu protagonismo e realizando despesa, realizando gasto público. E aí entra, então, mais uma das grandes mentiras do Bolsonaro e do Paulo Guedes. Não, não podemos gastar porque não temos recursos. Tem recursos, sim, senhor. Basta a vontade política de mudar a orientação do austericídio e começar a gastar com programas de renda, programas de auxílio aos desempregrados, programas de auxílio à população de baixa renda na aquisição das cestas básicas para a sua sobrevivência e recursos para que haja uma retomada do crescimento, porque a pandemia não vai ficar para sempre. Uma hora ela acaba. E no momento em que ela acabar, quanto mais a gente tiver a atividade do Estado financiando o gasto, menores serão as consequências negativas. Porque o Brasil, assim como o mundo, muito provavelmente vai estar passando nesse momento a pior recessão dos últimos tempos. E isso significa que, simplesmente, as forças livres do mercado, as forças de oferta e de demanda, não dão conta de resolver. Isso se resolve com o protagonismo do Estado, com o aumento da despesa pública. E, felizmente, o Brasil tem recurso. O Banco Central, o Tesouro Nacional, teriam todas as condições. Se a gente tivesse um Ministério da Economia competente e comprometido com o seu país, teria todas as condições de realizar as despesas tão urgentes e tão necessárias. Legenda Adriana Zanotto